Olá, muito bom dia pra você. Agora em Manaus são 10 horas e 55 minutos e o programa da comunidade está começando nessa quinta-feira. A gente já está no ar. Liga pra gente, participa, manda sua foto, me conta como é que está o seu dia, porque o programa da comunidade vai ficar no ar até 12h30. Eu estou aqui com você, com o nosso Agora, que já começou. E a gente vai logo direto pro assunto, porque ontem a polícia prendeu uma quadrilha que assaltou um motorista de aplicativo, foi na zona norte de Manaus. A vítima teve o carro tomado de assalto pelos bandidos, que pretendia usar o carro pra matar um rival. Quem conta toda essa história, Valdir e Adriano? Coloca o Valdir pra mim. Este motorista de aplicativo fala do terror que passou na companhia dos criminosos. Um deles que estava atrás já assumiu a direção do veículo e eu fui jogado pra trás, no banco traseiro, né? Com a arma apontada pra mim já, pra eu ficar quieto, sem esboçar nenhum tipo de reação. E falaram que eu precisava do veículo pra fazer um acerto com uma pessoa, né? Eles iam atrás dessa pessoa aí, aí ficaram rodando comigo dentro do veículo ainda. Desde 4h30 da tarde até um período de mais ou menos mais 8h15 da noite, quando me deixaram já, né? O carro deles seria usado pelos bandidos para executar um inimigo do tráfico. O crime foi na tarde da terça-feira, no Conjunto Manoa. O homem ficou na mira de uma arma por pelo menos 3 horas, enquanto os bandidos faziam arrastões pela zona norte. Os policiais faziam patrulhamento no bairro Nova Cidade, quando localizaram o carro que havia sido tomado de assalto no dia anterior. Depois de uma perseguição, os quatro suspeitos, integrantes da quadrilha, foram presos em flagrante. As nossas equipes já estavam todas na procura desse veículo. Fizemos o acompanhamento do mesmo. Quando chegamos nas proximidades do batalhão de guardas, conseguimos fazer a abordagem dos mesmos com quatro indivíduos no interior do veículo. A prisão da quadrilha foi na noite desta quarta-feira, no Monte das Oliveiras. Os quatro criminosos estavam dentro deste veículo roubado. Os suspeitos foram identificados como Evanilson dos Santos Pereira, de 18 anos, Jackson Jonathan da Silva, de 19, David Moreira de Oliveira, de 20, e Antônio Viana Pluma Filho, de 18. Jackson e David já tinham passagens por roubo. Com eles, a polícia encontrou este revólver, uma faca de cozinha e pertences pessoais da vítima. A quinta integrante da organização criminosa é uma mulher, que serviu de isca para o motorista de aplicativo. Teve ligações dessa mulher, que seria a namorada de um deles, que estava ligando repetidas vezes aí. E a vítima confirmou que no dia do roubo tinha uma mulher junto. A polícia vai trabalhar no encalço de chegar até a pessoa, que no caso é essa mulher. O grupo foi apresentado nesta delegacia da Zona Norte de Manaus e foi autuado por roubo, porte ilegal de arma de fogo e associação criminosa. Uma peixeira, é uma faca de cozinha, mas tu olha, tá o tamanho da faca. Mata a pessoa na hora, mata na hora, mata na hora. É isso que eles querem fazer. Traz a foto pra mim, olha a cara de brabo da pessoa presa. Olha a cara de brabo do indivíduo preso. Uma cara de brabo que só ele que consegue fazer essa cara. Olha ali, olha aí. Os outros parecem que estão meio com medo, mas aquele ali que já tinha passagem na polícia, que já tinha o de cinza, o menorzinho, né? O menor, o menor, o frasco de veneno. Que não tem aquela história de nos melhores frascos é que tem os melhores perfumes e nos menores frascos também tem os piores venenos. Põe aqui pra mim na tela, Cristiano. Põe pra mim aqui na tela. Olha a cara do cidadão, do indivíduo. Olha a cara do indivíduo brabo. Todos eles, agora os outros dois da ponta que não tinham passagem pela polícia, agora tem antecedente criminal, vai ficar com antecedente criminal e vai pagar o que deve pra sociedade. Motorista de aplicativo agora na mira da bandidagem. Acabou por aqui? Não. Um outro homem também suspeito de roubar dois motoristas de aplicativo foi preso pra aplicativo de transporte privado aqui na cidade, né? Os assaltos aconteceram nos dias 4 e 6 deste mês. E sabe o que foi que ele usou? Sabe o que foi que ele usou? Usou uma faca e uma arma de fogo. Tá virando normal. Isso tá ficando normal entre os assaltantes de aplicativo, né? Quem conta a história pra gente é a Patrícia de Paula. Roda pra mim. O nome dele é Estefânio Macedo de Moraes. Tem 22 anos. É conhecido pelo apelido Cabeção. Ele estava sendo procurado por envolvimento nesses dois roubos. Segundo a polícia, no crime do dia 4 de dezembro, ele levou o celular e o dinheiro do motorista. Já o assalto do dia 6 de dezembro, onde estava acompanhado de uma mulher ainda não identificada, levou o dinheiro, o celular e os cartões do motorista do aplicativo. O delegado Aldenê Góes explicou que ele usava um chip comum e possivelmente um documento de outra pessoa para se cadastrar no aplicativo de transporte particular urbano. É uma falha que eu espero que as empresas possam corrigir. Alguns aplicativos, você, digamos, tem mais facilidade de cadastro de pessoas. Esse cadastro tem que ser um pouco criterioso, porque às vezes se usa um chip comprado com um CPF de um terceiro e é usado aquilo ali pra atrair o motorista que vai até o local achando que irá atender uma corrida e simplesmente será vítima de um crime. O suspeito foi preso pela equipe do 19º UDIPE. Nesta quarta-feira, por volta das 10 horas da manhã, ele estava numa casa no bairro da Compensa, zona oeste da capital. Nós estamos convictos que essa pessoa, esse rapaz que foi apresentado a vocês, praticou pelo menos dois crimes de roubo majorado dentro da nossa área. O suspeito está preso aguardando a decisão da justiça. Com toda certeza a polícia vai investigar pra ver se esse aí também não tem envolvimento com aqueles quatro que nós acabamos de mostrar. Por que que eu digo isso? Mesmo modus operandi, a forma de executar o crime e o mesmo armamento, faca, revólver, com uma pessoa, uma mulher também servindo de isca. Então a polícia normalmente prende essas pessoas e começa a investigar se não tem envolvimento, se eles não estão interligados, se todos esses crimes não estão interligados, porque é praticamente as mesmas características. E o que identifica um criminoso é justamente a forma como ele conduz o crime, a forma como ele age. Porque quem é criminoso tem seu modo de operandi, tem sua forma de agir. 11 horas e 1 minuto, pensa que acabou por aí, não acabou não. A gente vai acompanhar agora mais um assalto ao motorista de aplicativo. Você confere as imagens no momento em que os bandidos entram. Olha aí, tem uma câmera dentro do carro, você dá conferir? Olha aí o momento em que o bandido puxa o revólver e atua na ameaça do motorista do aplicativo. O tamanho do trabuco. Olha só que loucura. Olha só que loucura. Você acompanhou nas imagens do de trás? Não reage, gente. Sai logo, entrega o carro. E olha o que estava atrás. Olha o que estava atrás. Estava fazendo de conta que estava doentinho. Estava fazendo de conta que estava com problema. Olha lá a mão dele em fachada. Olha a mão em fachada. Agora eles quebraram a cara. Porque tinha uma câmera dentro do veículo. Tinha uma câmera. Olha só a violência. Olha a arma, o tamanho da arma. É de brinquedo? Não. Não é de brinquedo não, minha gente. Essa arma não é de brinquedo não. Olha o momento em que o motorista do aplicativo fica nervoso. Eles começam a levantar a camisa. O que estava atrás sai para poder tomar a direção do veículo. Para poder ocupar a direção do veículo. O motorista do aplicativo cria uma resistência ali. Olha, na hora de sair ali. Olha ali, olha. Tenta, fica com dificuldade para sair e entregar o carro. E você vê o motorista lá atrás, olha. Botando a mão do lado. E vendo o carro dele indo embora. Vendo o carro dele indo embora. Está aí. Essa que é a realidade. Mas, já tem as caras dos indivíduos que você está acompanhando aí. E com toda certeza, esse carro deve ter GPS. Então, se você conhece essas duas pessoas, avisem pelo 181. É o nosso telefone para contato. Telefone para contato da polícia. 181 é onde você denuncia sem ser identificado. Atenção. Você pode dizer onde é que eles estão. Olha a cara dos dois. Olha a cara dos dois. Né? Cara de, infelizmente, ali. De quem está fazendo coisa errada. Cara de quem está fazendo coisa errada. Aí a mãe e o pai estão vendo. Está decepcionado. Está triste. 11 horas e 3 minutos. Vamos trazer ainda nessa edição do nosso programa da comunidade. Que traz as imagens. Mais uma reintegração de posse no Santo Itelvim, na zona norte da cidade. Pelo menos 30 famílias tiveram que deixar os barracos. E que tinham estabelecido nessa invasão. 50 barracos foram derrubados. Vitor Gouveia está lá desde cedo acompanhando as informações. E vai trazer os detalhes de como está a situação agora lá. Vitor Gouveia. Traz as informações para mim, Vitor. Bom dia. É isso mesmo, Márcia. Bom dia a todos que estão assistindo aí o programa da comunidade. Nós estamos aqui no bairro Monte das Oliveiras, na zona norte de Manaus. acompanhando essa reintegração de posse desde cedo. Como você está acompanhando aí nas imagens, mais de 30 famílias foram retiradas aqui desse terreno particular. E todas as informações completas desse caso, você vai acompanhar daqui a pouquinho aqui no programa da comunidade. Márcia Lasmar, volto com você. É daqui a pouco. Obrigada, Vitor Gouveia. Daqui a pouco a gente traz outras informações. Foram 30 famílias que foram retiradas dessa invasão. 50 barracos derrubados. Numa operação que começou hoje nas primeiras horas da manhã dessa quinta-feira. Com auxílio de tratores, auxílio da polícia militar, auxílio da polícia civil. Todos estavam lá para poder derrubar esses 50 barracos. 30 famílias estão fora dessa invasão. É destaque que a gente vai trazer daqui a pouquinho. Deixa eu falar com o Vitor rapidinho de novo, que eu quero saber se foi pacífico, se teve algum problema, se está tudo certo, Vitor Gouveia. Foi, Marcelo Amar, foi pacífico. Mais de 100 policiais atuaram aqui nessa ação. A ação começou por volta das 4 horas da manhã e não teve confusão. Os moradores se retiraram sem nenhum problema. Eu vou pedir aqui para o Maurílio mostrar para a gente a área que foi retirada, os barracos. Foram em torno de 80 barracos e uma área aqui de 800 quilômetros quadrados. Eu vou pedir para o Maurílio mostrar agora também os carros dos policiais aqui atrás. Envolveu mais de 100 policiais. Foram policiais da ROCAM, do Grupo Choque, das operações especiais. Desenvolveu também o Corpo de Bombeiros, Manaus Trânsito. Foi uma ação bem coordenada para essa reintegração de posse. Nós temos a sonora, Marcelo Amar. E isso, a gente vai contar mais detalhes daqui a pouquinho para você que está assistindo ao programa da comunidade. O Corpo de Bombeiros traz atualização dos números. A gente disse ainda há pouco que eram 50 barracos. Ele já atualizou para a gente que são 80 na realidade. Uma área enorme ali no Santo Itelvina. Mais uma invasão que foi impedida de prosperar. Agora aqui é o que não se quer calar nesse momento aqui. Não adianta fazer reintegração de posse, se não proteger a área para que outras invasões não se perdurem. É destaque que a gente vai trazer daqui a pouquinho com o Vitor Gouveia. Inclusive contando como é que foi a situação na hora e conversando com as autoridades. São 11 horas e 7 minutos. Olha só o que eu vou trazer para você agora. Presta atenção. Um motorista da linha 029 da empresa Açaí Transporte, de 52 anos, foi esfaqueado durante um assalto no ônibus em que ele trabalhava. O crime aconteceu na tarde dessa quarta, na rua Nossa Senhora de Fátima. Aqui também no Santo Itelvina, onde a gente acabou de trazer as informações da desocupação. Os assaltantes estavam extremamente agressivos. Eles levaram tudo das vítimas, de quem estava dentro, dos passageiros. Levaram celulares, levaram os pertences, bolsa, levaram tudo. O motorista foi socorrido e foi levado a uma base do SAMU, que fica próximo ali ao local onde aconteceu o assalto. Segundo informações, ele não reagiu. Os agressores, os assaltantes, eles atuaram na maldade. Eles atuaram na maldade. Eles agrediram o motorista na maldade. Só pelo ímpeto de fazer o mal. Foi isso que aconteceu nesse caso aqui, porque todos os motoristas já sabem que podem ser alvos de assalto, então eles são treinados para não reagir. Você está acompanhando as imagens do ônibus que sofreu, que foi vítima desse assalto com os passageiros que estavam dentro dele. Mais uma vez a gente vê um motorista de ônibus e passageiros vítimas desses assaltos. Então a gente vê aí que são pessoas abusadas, que são tomadas de uma coragem que não existe se não estiverem armadas, que se fossem corajosas mesmo, estavam trabalhando, estavam fazendo o que é certo, mas não estavam fazendo o que é certo, estavam fazendo o que é errado. E com arma na mão, com faca na mão, aí é fácil você dizer que tem coragem. Eu quero ver você dizer que tem coragem sem nada na mão. Eu quero ver você dizer que tem coragem sem nada na mão. Aí não tem coragem. Olha o que eu vou trazer para você. Uma dupla foi presa depois de trocar tiros com a polícia em uma perseguição na zona norte da capital. Os criminosos roubaram o carro e estavam fazendo arrastões quando foram interceptados. Ainda há pouco a gente trouxe um outro caso também de bandidos que roubaram um carro de um aplicativo e também estavam fazendo arrastões. Quem conta em detalhes esse caso aqui é o Valdir Adriano. Roda para mim. A prisão dos homens foi na noite desta quarta-feira no bairro Nova Cidade, zona norte da capital. Heitor Renato Souza Nogueira, de 19 anos, e Victor Wagner Carmin da Silva, de 18, foram presos em flagrante por roubo. A dupla havia acabado de tomar de assalto o veículo e fazer arrastões pelo bairro Nova Cidade quando foi interceptada por policiais que faziam patrulhamento em uma viatura. Houve perseguição e troca de tiros. Os bandidos só pararam quando perderam o controle do veículo. Recebemos a informação via rádio de que um veículo classique preto tinha sido tomado de roubo no Nova Cidade. E durante o patrulhamento se deparamos com o veículo, com os meliantes. Foi dado a ordem para os mesmos pararem, os mesmos não seguiram em frente e começou a perseguição. Com a dupla, os policiais encontraram este revólver e os celulares roubados das vítimas. Na perseguição, Victor Wagner ficou machucado e teve de ser levado ao hospital antes de ser apresentado na delegacia. Os homens foram indiciados por roubo e porte ilegal de arma de fogo. Maldosos, fazendo maldade. Foi ferido porque reagiu. Podia ter aceitado a prisão, ficava quietinho, largava tudo, se entregava para a polícia que não ia ter maiores problemas. Agora a polícia não pode é deixar embora. A polícia não pode deixar embora. Sabe por quê? A atuação da polícia para poder prender essas pessoas que cometem esses roubos, esses assaltos e essa violência contra a sociedade, nada mais é do que retirar o fator que está causando essa violência e colocar dentro de uma cela para tentar restabelecer a paz e a tranquilidade da sociedade. É por isso que existem prisões. É para pagar o que deve? É, mas antes de mais nada, é para tirar essa pessoa para ver se ela reflete, para ver se ela pensa, para ver se ela imagina uma vida ou um futuro melhor. Agora olha essa notícia que eu vou trazer para você agora. Uma empresa de eletrodomésticos situada ali na Altar de Mirim foi assaltada por quatro pessoas. Traz as imagens. Você está vendo aí o momento em que os trabalhadores estão ali, atuando, trabalhando normalmente, quando a loja é invadida por quatro assaltantes. Foi na noite de terça-feira. Na imagem, você vê a atuação dos bandidos. Eles vão já entrar, você vai acompanhar aí. Na imagem, você vê a atuação dos bandidos. Ele rende clientes, rende os funcionários, ameaça todo mundo com as armas. Olha aí o momento. Olha a criança, coitada, desesperada. Não corre, que é pior. Não corre, que é pior, gente. Não corre. Olha só a criança desesperada. Aí você vê o bandido com a arma na mão, ameaçando pais de família. Já com uma pessoa refém, segura ali na mão dele, no pescoço. Você vê ali, olha ali. Olha a atuação do bandido truculento, roubando as pessoas, ameaçando as pessoas. Você vê o funcionário ali sendo puxado pela camisa. Isso é uma barbaridade, né? As pessoas já desesperadas, com medo. Olha só isso. Está lá para fazer as compras de Natal. Está usufruindo desse período natalino para poder comprar o que não conseguiu comprar o ano inteiro. E você vê o bandido. Esse é um. Esse é um bandido. Ele está arrastando o funcionário no chão. Olha só isso. Olha só a atuação dele. Agora vai aparecer os outros. Vai aparecer os outros. Foram quatro no total. Quatro. Quatro indivíduos roubando as pessoas. Só tem uma imagem, diretor. Cadê a imagem dos outros? Cadê a imagem das outras imagens? Vamos tentar puxar as outras imagens aí, porque tem outra imagem deles roubando no balcão de celulares. Eles também roubaram ali o balcão de celulares. A gente está trazendo só uma imagem para você. do momento em que eles chegam lá na TV Lá, que foi a loja da TV Lá. Olha aí. Tem essa imagem. 11 horas e 12 minutos, mas tem a imagem dos outros três, tá? Vamos tentar resgatar, que daqui a pouco a gente vai trazer para você. Isso aqui é uma atuação. Isso aqui é uma atuação por causa do tráfico de drogas. Aí todo mundo vai dizer, Marcia, tudo é tráfico de drogas. É. Crimes de assaltos, latrocínios, esses pequenos roubos que acontecem nas ruas, nas casas das pessoas, tudo é decorrente do tráfico de drogas. Então você que tem do outro lado acompanhando o programa, deixa eu dizer uma coisa para você. Se você se vir numa situação dessa, de ameaça, com alguém de arma e punho, não reaja. Jamais. Porque você tem uma vida inteira pela frente. Você é um cidadão de bem e tem uma vida inteira pela frente. O bandido não. O bandido está ali para matar ou para morrer. Então se alguém tiver que morrer, que morra o criminoso. Que morra a pessoa que está cometendo o crime. E não o cidadão de bem. Ontem nós trouxemos aqui no nosso programa da comunidade uma apreensão alta de drogas vindas de Tefé. Você que acompanhou o programa da comunidade viu que nós trouxemos aqui no nosso programa da comunidade pelo menos 30 quilos de entorpecentes apreendidas com drogas que vinham numa embarcação em Tefé. Três pessoas foram presas dentre as pessoas, um peruano. Pois bem, aconteceu de novo. Aconteceu de novo. O batalhão ambiental recebeu uma denúncia de que pelo menos 30 quilos de maconha preçada estavam vindo de Tefé. Três pessoas foram presas, uma delas, no centro da cidade. Vamos ver o que o policial militar falou, o policial do batalhão ambiental falou sobre essa prisão. Roda pra mim. A gente recebeu a denúncia do Linha Direta 94284400 que estaria chegando uma quantidade de drogas sendo transportada por dois infratores. Prontamente foi acionada a equipe da ambiental, a comando do tenente Tiago Ribeira que deu total apoio numa ação conjunta. Foi feito o deslocamento via fluvial onde foi feita a abordagem do barco que estava sendo transportado. Não houve nenhuma resistência porque foram logo identificados os infratores e a mala. Que ao ser feita a busca pessoal neles, nada de ilícito foi encontrado, mas na mala foi encontrado essa quantidade de entorpecentes. Uma totalizando 10 tabletes. Fora isso, também foi indagado sobre a procedência da droga e o destino e o mesmo informou que estaria entregando para o comprador em um hotel na região central onde também foi preso em flagrante o vulgo baiano, onde comprou esses entorpecentes diretamente da Colômbia, conforme ele afirmou numa entrevista breve que foi feita com ele. E nada além do ilícito foi encontrado, então foi dado voz de prisão aos três e conduzido aqui a DENARC para ser lavrado em flagrante por tráfico. Parece que a gente está vendo um filme repetido, né? Porque foi exatamente assim a notícia que nós trouxemos ontem. Com três prisões também, com três pessoas presas, né? Três homens presos. E a mesma quantidade de drogas apreendidas, que foram 30 quilos. No início nós trouxemos 24 quilos, mas depois, com a apuração do repórter Inloco, nós verificamos que também eram 30 quilos. que foi a Gabriela Moreno que inclusive fez a apresentação, entrou ao vivo aqui com a gente para poder trazer as informações. É o corredor de drogas, é o corredor, infelizmente. O corredor do tráfico de drogas é o nosso estado do Amazonas e isso precisa ser trabalhado muito intensamente no ano de 2019. Porque 2018 não dá mais tempo, não. 11h16, a polícia divulgou imagens do suspeito da morte da tia e do sobrinho no Iléia, zona centro-oeste da cidade. Nós trouxemos informações para você que eles apanharam violentamente, foram mortos violentamente. E quem vai contar essa história toda para a gente é o Bruno Fonseca. Conta para a gente a história, Bruno. É isso mesmo, Márcia. A polícia está divulgando um vídeo do suspeito do duplo latrocínio que aconteceu no dia 4 de dezembro deste ano. No vídeo a gente vê aí claramente que o homem sai de uma casa com um objeto na mão dentro de uma sacola. A polícia divulga esse vídeo porque está atrás realmente do autor desse duplo latrocínio que aconteceu ali no dia 4 de dezembro em uma casa no Conjunto Iléia, na redenção, na zona centro-oeste da capital. De acordo com a polícia, Márcia, os corpos de Alexandro Matheus Araújo de Lima, que tinha 31 anos, e da tia dele, Arlete Pereira de Araújo, de 70 anos, foram encontrados no dia 5 deste mês, despidos e com as cabeças esmagadas, cada um em um banheiro do imóvel onde as vítimas moravam. Essa câmera instalada nas proximidades do local onde o crime aconteceu, Márcia registrou esse momento aí em que o indivíduo deixou o lugar vestindo roupas de Alexandro, viu? Então, ajude a polícia, quem puder colaborar com informações sobre a identificação e localização do infrator, entre em contato com a equipe da DHS, da Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros, pelo telefone 99962-2490. Não se preocupe que a sua identificação será mantida em sigilo. Eu volto com você no estúdio, Márcia. Obrigada, Bruno Fonseca. Você que acompanhou toda essa notícia, quando nós trouxemos esse caso aqui para o programa da comunidade, um dos casos, um dos fatos que foi muito relevado era que esse rapaz, ele trabalhava numa loja de departamento de roupas, uma loja muito conhecida. E a gente está vendo as roupas dele vestindo o algóis dele. Você vê que são roupas bonitas, roupas bem alinhadas, tem um chapéuzinho ali que dá estilo à pessoa que usa, mas todas essas roupas roubadas. Ele sai com uma sacola de coisas de dentro dessa casa. A tia e o sobrinho foram encontrados dentro do banheiro, como o Bruno Fonseca trouxe para a gente. Está aí um rapaz, rapaz alinhado, trabalhador, 31 anos, morava com a tia, cuidava da tia, que você acompanha também na imagem. Como é que esse covarde teve coragem de matar na porrada? Porque foi isso que aconteceu. As primeiras informações da polícia deram conta para a gente de que ele bateu com a cabeça das pessoas no chão do banheiro até matar as pessoas. Olha só que absurdo, que violência, que voracidade. Eu tenho a impressão que alguém ajudou esse rapaz. A gente vê uma pessoa muito magra, né? Eu tenho a impressão que alguém ajudou esse rapaz. E a polícia está buscando ajuda para identificar esse homem. Traz a imagem dele de novo para mim andando, Cristiano. Se der para dar uma pausa só para a pessoa que está em casa tentar identificar quem é esse indivíduo. Um indivíduo que acabou com a vida de duas pessoas covardemente. Saiu com a roupa da vítima. Saiu com a roupa do rapaz que estava morto lá dentro da casa. Ele vestiu as roupas dele, pegou uma mochila, encheu de objetos, colocou as coisas dentro, saiu com uma sacola também e foi dar pinta com a roupa do morto. Essa é que é a realidade. Foi dar pinta com a roupa do morto, levantou óculos ainda como se fosse ele, o estiloso, um latrocida. Latrocida. Está aí. Essa é a suspeita num primeiro momento que a polícia traz para a gente. Já divulga essas imagens de envolvimento na morte dessas duas pessoas lá no Iléia que chocou todo mundo. Essa casa, que há 10 anos também teve um outro latrocínio que seria um dos moradores dessa mesma casa, parentes também dos dois que foram mortos. Ou seja, essa casa tem que ser pintada toda ela, raspar bem ali as paredes para tentar tirar essa coisa negativa aí. A gente está vendo aí essas primeiras informações para você que está aí do outro lado, trazendo essas primeiras informações dessa morte macabra. Eu digo macabra, eu digo macabra porque a gente está vendo ali a forma como esse homem matou aquelas duas pessoas. A polícia releva aí esse caso de latrocínio porque viu que faltavam alguns objetos dentro da casa da família. E a própria forma como esse homem está saindo cheio de coisas já leva a entender que ele roubou as coisas de dentro da casa. Então ele pode ter chegado ali com a intenção de conversar com um rapaz e tal, viu que tinha oportunidade de fazer alguma coisa, de fazer um dinheiro rápido, pegou as coisas da casa, matou os dois e roubou. Essa é a primeira informação que a gente recebe aqui no nosso programa da comunidade. São 11 horas e 21 minutos, a gente para o que está fazendo para poder receber a ligação do telespectador e parece que essa denúncia é denúncia de saúde, denúncia do hospital e pronto-socorro 28 de agosto. Alô? Alô? Quer se identificar ou não quer se identificar? Sim, me chama Daniela. Oi, Daniela, tudo bem? Tudo, tudo ótimo. Daniela, o que está acontecendo no 28 de agosto? Então, como eu expliquei para a produção, eu estou com minha mãe internada no setor de emergência, na aula de emergência, no caso dela é grave, assim como os demais que se encontram ali. Só que lá nessa aula de emergência está tomada por moscas. Eu fiquei perplexa porque quando eu chego, já minha mãe está internada desde domingo, não é só nela, as moscas ficam pousando de pacientes, pacientes, pessoas que estão entubadas, pessoas que estão em situação grave, como eu falei, inclusive a minha mãe se encontra lá. Chamei a enfermeira, falei, moça, esse tipo de situação aqui, essa moscas, o que está acontecendo aqui? Ela toda errada, a mulher falou assim, não, a gente não pode nem ficar matando moscas porque elas vêm atrás de sangue, né? Quer dizer, é algo normal ter moscas, ficar pousando em pessoas que estão ali em estado crítico e o hospital ali não faz nada? Uma coisa assim, me desculpe, eu falei, eu estou tão assim da meia que não acreditando, como eu falei para a minha irmã, eu vou, falei, eles não deixam as pessoas entrarem com o celular porque eles sabem justamente de coisa que está acontecendo ali, entendeu? Minha mãe se encontra entubada e toda vez, a terceira vez que eu estou indo lá, ela é mosca pousando, é no olho, é na boca, que coisa, sabe, nojita, uma coisa que não é para estar acontecendo, Márcia. Ela ainda está inconsciente, Daniela? Sim, ela se encontra em coma induzido, o estado dela é grave. Nossa senhora. E a mosca, ela prolifera a infecção hospitalar, ela ajuda para proliferar a infecção hospitalar. Exatamente. Daniela, muito obrigada. Quantas pessoas tem lá no 28 de agosto, agora no local onde sua mãe está internada? Você tem ideia? Olha, eu creio que para mais de 10 a 12 pacientes nesse estado, como eu falei, nessa aula, que é a extensão da UTI, da emergência lá, mais de 10 pacientes contando com a minha mãe. Você está falando de extensão da UTI, é um arrumado, né? Eles devem ter feito um arrumado para poder caber todo mundo dentro da UTI. Porque a UTI é um setor que tem que ficar isolado para justamente evitar esse tipo de proliferação. Saiu do ambiente da UTI, qualquer coisa que acontece fora é um arrumadinho que eles estão dando ali, né, Daniela? Exatamente. Fala com a nossa produção, muito obrigada por ter ligado para a gente. A existência de moscas, de formigas, de qualquer outro inseto dentro de um ambiente onde as pessoas estão internadas, é nada mais, nada menos do que indicação de uma possível infecção hospitalar. A mosca senta num paciente, sai de um paciente, vai para o outro paciente e acaba trazendo ali uma infecção, a possibilidade de trazer infecção hospitalar. A pessoa não morre nem da patologia, morre da infecção. Olha, isso é muito grave, viu? A gente precisa manter contato urgente, primeiro, com a comissão hospitalar de infecção, que tem que ter, todo hospital tem que ter uma comissão interna que combate a infecção hospitalar e com a Secretaria de Saúde para saber quais são as providências e o que está acontecendo dentro do 28 de agosto. Hoje é dia, hoje é que dia 13, né? Faltam 17 dias para acabar o ano, ninguém mais da Secretaria de Saúde vai querer tomar conta disso? Ninguém vai mais dar satisfação para os pacientes que estão ali sendo atendidos? É um absurdo a gente ver mosca dentro de uma UTI, porque vejam, não se enganem, quando a Daniela diz que existe ali uma extensão da UTI, são pessoas que estão gravíssimas e estão internadas dentro do 28 de agosto. Então é como se fosse uma UTI. Então a gente não pode ver essas situações acontecendo. Vamos manter contato com a Secretaria de Saúde para entender o que é isso aí e quais são as providências que eles vão tomar. Olha, vamos trazer essa informação para você? Porque foram divulgados vídeos do ex-deputado federal Sabino Castelo Branco, que está em tratamento, acho que ele ainda é deputado, viu, minha gente? Vai até o dia 30 a posse dele agora, o mandato dele, tá? Deputado federal Sabino Castelo Branco, que está em tratamento um ano e quatro meses depois de sofrer um acidente vascular cerebral. Você acompanha as imagens da fisioterapeuta, né, solicitando que ele faça alguns movimentos com o rosto para poder recuperar os movimentos do rosto, do corpo, dos braços. Você vê aí que ela está fazendo algumas massagens no rosto dele, pedindo que ele faça alguns movimentos com a boca. e o deputado federal Sabino Castelo Branco para trabalhar os músculos, né, para poder tentar reativar ali o corpo dele, né, que ele está ainda numa posição de não conseguir se mexer, não conseguir movimentar o rosto, não conseguir movimentar braços. Você vê que ele está ainda ali recebendo todo esse atendimento da fisioterapeuta. Ele consegue sentar, está consciente, né, orientado. A gente vê que ele está aí interagindo com ela, ou seja, sabe o que está acontecendo. O Sabino Castelo Branco estava internado no Hospital Sírio-Libanês em São Paulo sem previsão de alta. Não foi informado para ninguém onde é esse local. Se de repente é num flat, numa casa ou se ele ainda está no ambiente hospitalar e a gente não consegue ali meio que identificar onde é esse local. Mas parece, está aparecendo ali um apartamento. De repente, o hospital, o hospital tirou, né, ele saiu, ele recebeu alta porque estar no hospital também é um risco para pacientes, ainda mais pacientes acamados como ele. E a gente está vendo ali, tem uma cama hospitalar porque deve ter sido preparado o ambiente para recebê-lo. Ele que é um paciente ali de alto risco, né, a gente está vendo ali todo o trabalho, todo o atendimento da fisioterapeuta para poder fazer esses cuidados com o Sabino Castelo Branco. Primeira imagem, viu, gente, que é divulgada depois do que aconteceu com ele, né, depois do acidente vascular cerebral que aconteceu há um ano e quatro meses. a gente tosse para a recuperação do Sabino Castelo Branco, tosse para que ele consiga voltar a articular palavras, né, consiga voltar a se movimentar e a se locomover. Olha só, gente, vamos trazer informações, vamos voltar aqui para o nosso estádio, vamos trazer informações dos médicos cubanos que já estão fazendo falta nas unidades, já que foi o programa do governo federal que trazia médicos de Cuba foi suspenso e a saúde do Amazonas já começa a sofrer com esse impacto, essa retirada desses médicos. Sobram vagas no programa Mais Médicos em várias cidades do interior do estado e também aqui na capital. Os profissionais brasileiros reclamam da distância que é natural e característica do nosso estado e da falta de infraestrutura dos municípios. Quem acompanhou essas notícias e vai trazer os detalhes para a gente foi Juliano Couto. Juliano. Seu Albert tem um problema na perna. Ele era atendido em casa por dois médicos cubanos. Com a saída dos profissionais da comunidade do Pau Rosa, zona rural de Manaus, ele ficou sem atendimento. Agora ele precisa caminhar mais de 16 quilômetros até a unidade de saúde mais próxima para conseguir os medicamentos. Ele tem ladeiras, tem muitas ladeiras para lá e até que o pé não suporta muito não. Mais de 90 vagas ainda precisam ser preenchidas no Amazonas. Oito comunidades indígenas e 19 municípios no interior do estado ainda estão sem nenhum tipo de atendimento médico. A região metropolitana da cidade de Manaus, principalmente a área rural, também precisa ser atendida. Hoje, quem faz o atendimento na unidade rural do Pau Rosa são as enfermeiras, além de uma médica que atende por plantão apenas duas vezes na semana. A unidade foi comunicada de que deve receber um médico ainda este mês. Fica faltando mais um que a gente aguarda porque a gente precisa muito. É uma área muito carente que precisa de assistência. O presidente do Conselho Municipal de Saúde do Amazonas, Januário Neto, apontou uma situação preocupante. A desistência de alguns médicos depois da inscrição. Os motivos seriam, de acordo com ele, a falta de estrutura de algumas cidades que não oferecem um certo conforto. As alegações médicas são a questão salarial. A segunda são as distâncias. Os municípios mais penalizados são os mais distantes da capital. E a gente acredita que uma certa falta de vontade de realmente atuar no interior do Estado. O clínico-geral Matusalém Lopes trabalhava em Alvarães, distante mais de 660 quilômetros de Manaus. Ele agora vai atuar na periferia da cidade, que também apresenta dificuldades no atendimento. A gente vê que no início teve uma dificuldade, claro, quanto ao atendimento médico, mas essa dificuldade já está sendo resolvida, pelo menos, em parte desses municípios no interior. Quem comemora é a dona Maria do Socorro, que agora vai ter médico próximo de casa. Deslocamento, talvez, para mim, pela falta de condução, de ter que pagar uma condução, então já se torna muito viável para nós. Com as desistências, outros municípios no Amazonas devem estar na lista de espera e um novo prazo para inscrições pode ser divulgado. Minha gente, como fazer para resolver isso? Nem os nossos médicos aqui da capital querem ir para o nosso interior. O nosso interior é sofrido, é distante. Muitos municípios do interior do estado só se chega de barco, ou de voadeira, ou de canoa, ou o que quer que seja. Quem que vai querer ir? Tem que tentar estabelecer, estudar isso aí, junto com a nova administração do nosso estado do Amazonas e, claro, com o vice-governador Carlos Almeida, que foi notificado, que foi indicado como secretário de saúde, para tentar fazer com que a proposta para esses médicos seja atrativa, dar estrutura de casa, dar ali condições para que essas pessoas consigam realmente ficar no interior do estado, que a gente sabe que não é fácil. Médico da capital não quer ir para o interior. E outra coisa, tentar resgatar dentro desses médicos aquela missão de auxiliar o próximo. A gente sabe que o médico precisa comer, que tem que trabalhar, ganha dinheiro para isso, obviamente, mas é preciso também ter aquela intenção de auxiliar o próximo, de ajudar o próximo. E pense em municípios que são sofridos e que precisam mais do que qualquer coisa do auxílio desses médicos. Ah, tem uma outra informação também. Alguns médicos também se negam a ir para o interior do estado porque no interior não tem as condições de tratamento que nós temos na capital. Tem o interior do estado que, obviamente, não tem tomografia, não tem ressonância, não tem ultrassonografia, não tem sequer exames de raio-x. Então, como é que o médico faz um diagnóstico? Isso também tira muito o anseio do médico de trabalhar e de praticar a medicina no nosso interior do estado. A gente espera que o novo secretário que vai chegar já com esse pepino com essa bomba na mão, não vou nem dizer pepino, que pepino é bom quando põe na salada, com esse abacaxi para descascar, vai ter que tentar resolver essa situação de atender o nosso interior do estado, os municípios do nosso interior. 11 horas e 32 minutos, você que está acompanhando o nosso programa da comunidade, liga para a gente, participa. Quem está ligado com a gente pelo nosso Facebook, pelas nossas redes sociais, não se esqueçam que tem agora consumidor, agora segunda, quarta e sexta com o Dr. Jaime Benchaia. De terça e quinta, a gente sempre vai trazer uma denúncia para você que está aí do outro lado e você pode participar do programa fazendo a sua denúncia. Qual é o problema que você está enfrentando no mercado, no supermercado, naquele serviço lá que você foi tentar adquirir, foi tentar realizar e não conseguiu? Estava deficiente, a gente estava trazendo ali agora compras de Natal, as compras, os produtos que você está comprando. Se liga nisso aí e liga para a gente. Faça a sua denúncia, mantenha esse contato direto com a gente, a gente vai para um rápido intervalo, daqui a pouco a gente volta, não sai daí não. Tchau.